E aí, galera, dando um rolê aqui no Rio, né, na portuária, vou levar vocês ao Cristo, aqui são os carros exportando, exportação de carro aí, o pátio está bem cheio, olha lá, ali é o Cristo ali, a montanha do Cristo ali, o Museu da Manhã, ali é o Cristo aqui, o Museu do Mar, a espinha do peixe, a roda gigante lá, isso vai dar pra ver, o ônibus do Exército de Cacarô, aqui é a saída de containers do Rio de Janeiro, e chegada também da bombada, olha lá, olha a roda gigante lá, tá vendo? Eu também não. É, na parte alta eu vou filmar mais. E aí, eu também não. É, na parte alta eu vou filmar, olha lá, eu vou filmar mais. E aí, eu também não vou filmar mais.